Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Mauro dos Santos, estou aqui mais uma vez sentado no meu estúdio, quer dizer, na minha cozinha, na minha sala de jantar, tomando um cafezinho. Aqui é o meu lugar favorito. E eu queria só passar um pouco do relatório do que aconteceu nesse fim de semana. Na sexta-feira, nós somos convidados para um grupo, uma reunião de amigos na casa de uma amiga. E é uma coisa assim que acontece aqui entre brasileiros. O brasileiro aqui acaba se tornando a sua família, os seus novos amigos. E esse grupo são pessoas super, super agradáveis, pessoas de vários lugares do país, pessoas de outros países, tinha mexicano, tinha europeu, americanos, e a maioria, é claro, brasileiro, um evento organizado por brasileiros. E aqui nós nos tornamos como uma nova família. Porque é um dos preços que você paga quando sai do Brasil. Todos aqueles amigos de infância que você tem, você acaba se distanciando deles, você distancia da sua família. Você fica em contato através de vários meios, mas não é a mesma coisa que está ali no convívio. Então aqui, muitos brasileiros acabam entrando num processo de solidão, porque perdeu todo aquele contato, todo aquele carô humano que você tinha aí, e vem para um novo país, uma nova cultura, um novo idioma. Então os brasileiros que você encontra, é a sua nova família, e você começa às vezes a ter um convívio aqui com pessoas que você não teria o convívio no Brasil. Mas são pessoas que estão aqui para te ajudar, para te dar um apoio. Então nessa reunião foi muito agradável, muito gostoso, não filmei muito, mas vamos dar uma olhada um pouquinho no que aconteceu. Dá uma olhada. Pessoal, uma coisa aqui que eu queria mostrar, que sempre acontece, os brasileiros se juntam aqui, fazem uma festa. Então eu vou mostrar aqui a galera. Isso aqui é a maioria brasileira. Isso aqui é brasileira, isso aqui é gaúcha. Você é de onde? Eu sou de cabro-bró. E é um seriô lá do sertão da Bahia. Ok. Isso é baiana. Eu sou baiana. Eu sou baiana. Minha coaterrânea. Cheia de pimenta e de brilho. Isso então, por isso você dança tudo, né? Essa aqui é a gaúcha. Essa menina danada aqui é a gaúcha. Esse aqui é o noivo dela. É do Havaí. E ali está o mexicano. Salvadoreño, você falou tudo errado. Oi, Zé Adesante. Não. Eu já me senti aqui. Isso aqui deve ser baiano também. Carioca, cara. Carioca. Carioca. Não, é o seguinte, Bahia e Rio é a mesma coisa, viu? Não é não. Todo mundo tosse pelo Flamengo, então... Não é, isso aí é verdade. E estamos na final. Vamos mostrar aqui mais uma turma. Esse aqui é gringo. Ah, esse aqui é gringo. Mauro, você conhece a Ana? Ana, tudo bem Ana? Muito prazer. Acho que eu conheço, tudo bom? E eu sim. Você se conhece? Claro que se conhece. É o meu penteado. Esse aqui é a Di. Minha esposa. Juntando aqui com a gente. Ouvindo muito português. Esse aqui também é gringo. É americano. É da Paraíba. Não, eu sou de Fortaleza. Eu sou de Pinchotlã. Fortaleza. Essa aqui é maranhinha. O pior brasileiro é o que não sabe onde são os estados. Essa é maranhinha. Não, não sei de qual estado. Isso. Agora, essa... De Fortaleza, Paraíba. Essa aqui é forrozeira. Essa é paraibana. É paulista, do lado de Carioca. E esse aqui é baiano. Esse aqui é baiano. Americano paraíba. É americano paraíba. É, que é a esposa dele no Pará. Então, sempre a turma faz assim, uma festa, um... Junto com uma galera, entendeu? O Brasil. E, claro, sempre tem uma mistura aí. Tem salvadorenho, tem mexicano, tem americano. São os amigos que a gente tem. Traz aqui para a galera. Então, só queria mostrar aqui para vocês, um bom evento, a música ali. Estava tocando música mexicana, o pessoal começou a reclamar para botar a música brasileira. E é isso que nós estamos ouvindo agora, tá? Um abraço aqui. Só queria mostrar um pouco do que acontece na vida de brasileiros aqui nos Estados Unidos. Um abraço. Tchau. Então, muito legal. E aí, ontem, nós fomos convidados para o aniversário de um ano de uma filha de um amigo meu, que é um amigo que eu já conheço há muitos anos. Eu conheço ele, acho que, desde 96. Começamos a conviver mais de 98. Em 2000, nós trabalhamos juntos como oficial de justiça. Ele que me convidou para essa companhia para trabalhar como oficial de justiça. Eu peguei a licença e trabalhamos durante um período. É um cara, assim, super agradável. E aquela pessoa, assim, quando ele faz uma amizade com uma pessoa, ele é leal. Ele é muito, muito leal, muito dedicado aos seus amigos. E fiquei pouco tempo. Chegaram muitos amigos e brasileiro é aquela coisa. Ele marcou às três da tarde. Eu cheguei lá às três da tarde e só estava ele e mais algum, acho que duas outras pessoas organizando. Porque ele sabe, marca às três, o pessoal começa a chegar às quatro, cinco, seis. Então, às cinco eu já estava saindo de lá. E ainda estava começando a chegar às pessoas. Aí, nós tivemos que sair logo, porque nós tínhamos que ir para uma festa no hotel Disney. Uma festa, assim, glamourosa. Uma festa organizada pela companhia da minha esposa. E aí, eu tive um lembrete de uma coisa que brasileiros aqui poderiam fazer muito bem. Também dancei ali, fiz uns pequenos vídeos. A iluminação não ficou muito boa, mas dá uma olhadinha rapidinho. Então, eu fiz uma olhadinha rapidinho. Que é o Mouve Rêem de Party. Estamos aqui na festa. Isso aqui, na realidade, não é a festa ainda. É só o pessoal tomando um coquetel, pegando uma bebida. Ali tem uma música ao vivo. A festa realmente é muito boa. Estamos aqui encontrando algumas pessoas, tomando alguma coisa. Aqui está minha esposa se escondendo atrás de mim. Muito elegante. Olha só, olha só. Que beleza. Muito bonita. Estamos aqui procurando encontrar alguns amigos. Tem muita gente que a gente conhece aqui. Estão procurando. Essa festa tem 5 mil pessoas. Então, quer dizer, não vai ser fácil encontrar as pessoas. Então, eu vou estar dando uma pincelada na festa. Um abraço. Não muito boa qualidade. Mas, na realidade, eu só queria mostrar mais ou menos o que aconteceu lá. Porque esse evento é um dos eventos mais bonitos que eu já estive. E há 4 anos atrás, quando eu fui, eu realmente fiquei encantado com o discotecário. Por quê? Porque eu estive em várias festas no qual o discotecário foi uma decepção. Por exemplo, há 5, 6 anos atrás, nós fomos para um evento em um barco. Essa família fez um casamento no barco. Então, eles contrataram um serviço de garçom muito bom. Então, o barco em si já é uma grana para alugar, para fazer 4 horas de evento. E o serviço maravilhoso. Mas, na hora que chegou a música, desceu todo mundo para o salão de festas. E o cara só tocava rancheira e mariachis. É isso mesmo. O cara não tinha música de brasileiro. O cara não sabia, não tinha ideia do que é a música brasileira. E falaram que era uma música de brasileiros. Era uma festa de brasileiros. E o cara simplesmente não trouxe o arquivo dele. Então, ele só tocava rancheira e mariachis. E mariachis. Rancheira e mariachis. Chegou uma hora que o pessoal pediu para ele parar a música. Porque preferia bater papo de quem está ouvindo aquela música. Que não é da nossa cultura. É muito boa para o mexicano do norte. O mexicano do norte. Eles gostam de rancheira, eles gostam de mariachis. Já o mexicano da cidade do México, de Guadalajara ou do sul. Eles não gostam desse tipo de música. E brasileiro também. Não é parte da nossa cultura. Então, realmente o discotecário acabou. Ele matou a festa. Duas horas no barco ali, sentado, batendo papo. Ninguém dançou. Ninguém curtiu música. Porque ele não tinha um arquivo de músicas. E depois, uma outra vez, fui para uma festa num hotel. Um casamento em um hotel também muito bonito, muito agradável. Porém, quando chegou na hora da música, o discotecário só tocava música relativa à cultura dele. E ninguém estava dançando. E todo mundo ali, você via que as pessoas estavam decepcionadas. O salão de festa vazio. Uma ou outra pessoa tentava ali, aquele gato pingado, tentar dançar, tentar agradar. Mas o cara não conhecia vários eventos que eu tive. Que o discotecário, às vezes, botava uma música. Todo mundo vinha para o salão, começava a dançar. De repente, ele mudava completamente. Todo mundo saía do salão. Ninguém estava dançando mais. E ele não tinha a sensibilidade de entender que aquela música não estava agradando. Então, um bom discotecário aqui sempre vai ter trabalho. Claro, você tem que ter um equipamento. Mas é uma coisa assim. Uma pessoa recomenda a outra. Na realidade, eu conheço pessoas que te recomendariam. Que fazem eventos. E que te encaminharia para ter trabalho nessa área. Mas discotecário aqui é uma coisa extremamente necessitada. Então, eu nem havia pensado nisso. Mas ontem, em quatro anos que eu já fui nessa festa. Onde foi o pior discotecário dessa festa. Realmente, ele tocava muita música boa. Muita música que as pessoas estavam no salão dançando. Mas não era no mesmo nível. Ou vamos dizer assim, não era no nível do hotel da Disneylandia. Que é um hotel cinco estrelas. Um hotel de eventos considerado um dos melhores hotéis de organizar eventos. Então, esse discotecário que faz parte do sistema de eventos do hotel não era tão bom quanto os outros quatro. Ou dos outros quatro anos. Então, agora hoje é domingo. Eu vou, então, nesse momento. Hoje é dia 10 de dezembro. Domingo pela manhã, nove e meia da manhã. Está sol lá fora. Um ventinho frio, mas está um sol bonito. E eu vou aproveitar esse momento para ir para a academia. Malhar um pouco. E a tarde vou estar trabalhando um pouco aqui no projeto que eu estou fazendo da Universidade Pro. Sobre as moedas para que a pessoa tenha todo o projeto aqui desenvolvido. E depois eu vou, talvez, passar um tempo aí dirigindo o Uber. Porque eu quero também, na segunda-feira, amanhã, fazer todo o relatório da semana de Uber. Vale a pena dirigir o Uber aqui nos Estados Unidos? Vamos ver isso depois do blog de amanhã. E depois do meu relatório, ok? Um abraço e que todo mundo aí tenha um dia maravilhoso. Não sei que dia você vai estar assistindo, mas tenha um dia maravilhoso de qualquer forma. Tchau.